Hoje, o Brasil acaba de ser confirmado a morte de um dos maiores apresentadores de todos os tempos. Eu vou trazer para vocês os destaques dessa notícia que chega realmente para entristecer o coração de milhões de fãs espalhados pelo mundo todo, tá bom, gente? Eu, particularmente, acompanhei a carreira desse querido apresentador por décadas e realmente não acreditei quando eu fiquei sabendo da morte. E, claro, a morte chega para todo mundo, mas nós nunca estamos preparados e esperando por um momento tão difícil como esse. Também vou trazer para vocês notícias nesse vídeo sobre ele, o Cid Moreira, outro grande apresentador da televisão brasileira, que esteve à frente do Fantástico, do Jornal Nacional por décadas realmente. É a cara da Rede Globo em uma notícia muito triste que vocês sabem, né? Que ele já vinha já com problemas de saúde, ele já vinha lutando também na justiça sobre a herança, enfim, uma confusão enorme com o próprio filho e com a esposa atual. São duas notícias nesse vídeo, mas antes eu queria pedir para você se inscrever no canal. Se você ainda não é inscrito, aperte o sininho para as notificações e, claro, não esqueça de deixar o seu comentário, que é muito importante, o Ronaldo sempre responde e dá coração para todos. Aí de baixo também eu deixo para vocês o link do meu novo canal. Ronaldo Vida no Sítio Gosta do Conteúdo da Roça? Quer ver o Ronaldo reformando a casinha dele no interior de Minas Gerais? O link está aí de baixo. Faça parte dos quase 29 mil inscritos que já temos lá no canal. Gente, vamos começar primeiro com essa notícia, né, que chega realmente eu fiquei empatado, né, porque essa personalidade da televisão mundial, ele fez sucesso durante décadas fazendo vários tipos de programas, se aventurou até na política, tá bom? E ele já não está entre nós, ele faleceu nas últimas horas aos 79 anos de idade. Ele é uma personalidade dos Estados Unidos, mas que também ficou muito conhecido no Brasil. Morre o apresentador e ex-político Jerry Springer aos 79 anos. A personalidade da TV estadunidense comandou o programa The Jerry Springer Show desde 1991. Ele foi eleito prefeito de Cincinnati em 97. O apresentador Jerry Smith, famoso nos Estados Unidos pelo programa The Jerry Springer Show, morreu aos 79 anos de idade. De acordo com o canal TMZ, ele estava em Chicago e estava enfrentando uma doença. A causa da morte ainda não foi divulgada. Nascido no Reino Unido, Springer comandou o talk show por 27 anos. A atração ficou popular com as brigas e discussões que os convidados se metiam. Antes de sua carreira na TV, ele era político. Springer tentou se eleger no Congresso dos Estados Unidos em 1970. No ano seguinte, foi eleito para participar do Conselho Municipal de Cincinnati. E em 1977, assumiu a prefeitura da cidade de Ohio por um mandato. Vai ficar na história realmente. Muitas saudades desse querido apresentador. Justiça bate o martelo e decide sobre caso suposto maus tratos contra Cid Moreira. O Ministério Público do Rio de Janeiro tomou uma decisão sobre o caso. Mas o filho de Cid não gostou. Bem, os filhos de Cid Moreira, Roger e Rodrigo moveram uma ação alegando que o pai era vítima de maus tratos por parte da esposa. O Ministério Público do Rio de Janeiro bateu o martelo e decidiu pelo arquivamento de um dos processos. De acordo com o Ministério Público do Rio de Janeiro, o jornalista e apresentador de 95 anos é lúcido e orientado. Plenamente capaz de realizar atos da vida civil. Além de não ter sido encontrado nada que aponte a existência de uma situação de risco. Por isso, considerou que se tratava de representação infundada. O Ministério Público do Rio de Janeiro fez questão de ir à residência do ex-apresentador do Jornal Nacional e sua esposa para finalmente concluir o arquivamento do processo. Essas foram as duas notícias. Eu volto daqui a pouquinho no próximo vídeo. Até já!